Street Fighter como jogo de tabuleiro, Lara Croft em Final Fantasy, Mercy fazendo sua carteira chorar e muito mais. Tudo isso no resumo de final de semana do Central Point. E Sarvelas, que novidades chegarão a Sea of Thieves? A Rare andou ouvindo o feedback dos players e que a equipe está trabalhando ao máximo para trazer mais conteúdo ao título. Já foi anunciado o segundo patch com mudanças de respawn do barco e outros ajustes, mas a empresa também informou que esse tipo de atualização será feita sempre de acordo com o feedback de quem joga. Completou alegando que tudo está sempre sendo revisto, além de que o novo vídeo está para vir com mais planos futuros para conteúdo para maio. E aí, que aventuras vocês acham que nos aguardam para maio? Comentem aí embaixo sobre Sea of Thieves. Sabia que dá para encarnar o Ryu sem precisar de um console ou gameplay? Pois então, o novo jogo de tabuleiro do Street Fighter vai te permitir fazer isso. De fabricação da Jaskill Games e licenciado pela Capcom, Street Fighter The Miniature Games está no Kickstarter e contém muitas miniaturas dos personagens não conhecidos. Além de mapas inspirados no game e cartas de batalha, que determina seu ataque e tem até uma expansão com os chefões M. Bison e Akuma. O pacote básico custa 80 dólares, algo em torno de 267 reais em taxas. E tem previsão de entrega para março de 2019. Se te interessou, é só acessar o link na descrição aqui do Central Point. Esse é para deixar qualquer fã do jogo de tabuleiro e do clássico de Street Fighter animado. Dia 20 está bem próximo e com ele o lançamento do jogo tão aguardado do careca mais amado da Sony. Mas enquanto não chega, Corey Berla, o diretor criativo do game, dá mais algumas pistas aqui e acolá. Um usuário questionou recentemente no Twitter se haverá desafios extras, além de apenas o modo história. E Barlog deu um belo doom yes. A questão é que não há mais nenhuma informação sobre o que seria esse conteúdo pós-campanha. E aí, o que vocês acham que poderia ser? Só resta aguardar para saber de informações. Jogos com modo online definitivamente são o que estão em alta. E é bem raro algum game que funcione 100% offline no Argentina. Bom, parece que o amigão da vizinhança vai funcionar dessa maneira. Tá certo que já era um tanto quanto óbvio que Spider-Man era um jogo single player. Mas é sempre bom ter uma confirmação oficial. Outra coisa é que as roupas que vêm como bônus de pré-venda não serão exclusivas a quem comprou neste período. Elas também poderão ser desbloqueadas no jogo conforme a aventura estiver avançando. E para fechar com chave de ouro nas novidades do Cabeça de Teia, a Insomniac respondeu que é possível que tenha mais novidades do herói na E3 este ano a um fã que questionou no Twitter se veríamos mais dele antes de seu lançamento. O amigão da vizinhança estará disponível até quando a internet cair. Rolou um painel na PAX East que a Square Enix fez um anúncio no mínimo curioso sobre o Shadow of the Dome Raider. A novidade é que haverá um crossover de Lara Croft com Final Fantasy. Porém, nenhum detalhe a mais foi dado. Dito que em breve haverá uma nova aventura de Lara e o último jogo da série Final Fantasy. Depois de crossovers com Assassin's Creed, Half-Life e até The Sims 4, eu realmente não duvido de mais nada. Soldados de plantão, atenção que novidades de Call of Duty e World War 2 estão chegando. A Activision já está fazendo seu planejamento para manter o jogo vivíssimo por mais um ano com mudanças no multiplayer. As alterações serão para renovar o sistema de divisões e outras coisinhas a mais dentro do jogo. Para balancear as experiências dos players e trazer partidas mais equilibradas tanto para os jogadores razuais como para os profissionais. Lembrando que logo mais o game irá ganhar da LC chamada The War Machine. Mas e aí? Estão animadas para as DLCs que vão trazer combates sérios para o Call of Duty? Comenta aí a sua opinião aí embaixo. Nem sempre trazemos dor por aqui no Central Point, mas olha, pode apostar que dessa vez você vai chorar. A suporte mais querida do Overwatch acabou de ganhar uma figure oficial na loja da Blizzard e está em pré-venda e olha, eu vou falar que é a coisa mais linda do mundo. A figure art da Mercy tem cerca de 34cm, não é articulada, mas é um colírio para os olhos de todos os detalhes com pinturas feitas à mão. Essa Mercy incrível está custando 175 dólares ou algo em torno de 590 reais em taxas. Tão linda, mas com um preço tão feio. Se te interessou, é só checar o link na descrição aqui do Central Point. A Central não se responsabiliza por possíveis lágrimas pelo preço exorbitante dessa Mercy Faustópolis. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o paro todo dia e para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau.